E neste mês de março e abril, acontece aqui em Porto União, o movimento Vem Pra Praça, isso mesmo, uma festa aqui na Praça Central de Porto União, e eu converso agora com o Fred, ele vai contar pra gente um pouco mais sobre esse evento, como que vai funcionar. Ele que é do Hora Extra, e o Hora Extra está forte aqui, está com a Kombi Beer, né, servindo chope, também tem outros standards de vendas aqui, conta pra gente como que vai funcionar. Então, a gente está hoje, né, no primeiro evento, agora que os casos de coronavírus estão diminuindo, é o primeiro evento que está tendo aqui na Praça, que é uma produção da Secretaria de Cultura de Porto União. Então hoje, a gente organizou com uma banda, hoje, sábado e domingo terá bandas aqui da região, e chamamos os comércios exclusivamente aqui de Porto União. Qual que é o intuito disso? É fazer, começar a retomar a vida normal, né, a Secretaria de Cultura, a Prefeitura de Porto União, ela está preocupada com os comerciantes daqui. Então, de começar de novo a circular o dinheiro, o pessoal ter uma oportunidade, ter um lazer diferenciado aqui no centro da cidade. Isso aí, movimentar novamente o comércio e nada melhor que com uma festa, né, uma festa bem organizada, o pessoal bem preparado para receber os clientes, o pessoal vir aqui e provar o chope, e você aqui com uma Kombi, né, Kombi Beer, é isso? Conta pra gente. É isso mesmo. Então, a Kombi Hora Extra foi uma ideia que a gente teve, né, colocamos hoje aqui quatro tipos de chope. A gente está trazendo um chope, o chope Ambier, que é uma novidade aqui na cidade. A gente tem o chope Ice, tem o chope de vinho, é um vinho importado, né, lá da Itália, é um vinho, um chope exclusivo. Temos o chope Impilce e o chope Ipa. A gente convida o pessoal a vir, né, não só esse final de semana, mas como os próximos, que a gente vai estar aqui também, prestigiar. Não só nós, mas também o Instituto Greenwald, o pessoal do Dalla, o pessoal do Stablos, que sempre vão estar presentes aqui também junto com a gente. Tomar um chope e curtir música boa também, né? É isso aí. Vai ter sempre, no próximo final de semana, esse final de semana é focado no pop rock, né? Vai ter um reggae também. No próximo final de semana a gente vai fazer um evento de pagode, que vai ser bem legal. Vai ser uma tarde aí, vai começar de tarde até o início da noite, um pagodinho para o pessoal curtir e vir para a praça mesmo. É isso aí. E lembrando também, tem o trenzinho para a criançada brincar. Então, realmente, é um momento para você vir com a sua família, aproveitar, se divertir. Vem para a praça. Praça Ercílio Luz, a Praça do Chafariz, aqui no centro de Porto União.